SimTV, feita pra você curtir. Luiz Almi, durante a noite de ontem, mais um assalto aconteceu a um motel, desta vez no Alto da Candelária. O estabelecimento é este aí, Status Motel. Na ocasião, quatro homens estavam no interior de um palio de cor preta, que havia sido tomado de assalto no município de Parnamirim, em Cajupiranga. E ao entrarem e renderem, alguns dos clientes tiveram a surpresa. Em uma das suítes, havia um policial militar, que reagiu pelo menos dos quatro. Dois, um foi preso e o outro foi alvejado com dois tiros à altura do tórax. O crime está muito grande, né? Tanta violência, tudo, né? Hoje em dia, nem uma mulher pode sair só de casa, porque a violência é grande. Isso aí deve ser uma quadrilha especializada grande, né? Pra fazer isso, tá fazendo arrastão por aí. É a parte de segurança, olhar mais pra área dessa população, que tá necessitando cada dia mais. A ousadia dos bandidos é muito grande. Acompanhe como eles agem no interior dos motéis. Você viu como são? Um arrastão. É porque motel é um local que você tem que ter descrição. Você chega no motel, no carro, acompanhado por uma mulher, com quem você quiser. Normalmente, bota a mulher ou o homem ou quem for, quem vai do seu lado, bota um jornal pra não ver a cara. E você pede só pela janelinha assim, uma chave. Quer dizer, eu não vou não, me disseram que é assim, né, João Mariano? É. Aí você pega a chave. Aí na chave tem o número da suíte. Aí você vai e bota o carro no estacionamento. Fecha a garagem. Aí já vai com a marmita de lado. Entrou. Namorou, a vontade, uma beleza. Piscina, hidromaçal e tal. Só que o ladrão faz do mesmo jeito. Ele entra no carro, com quatro ou cinco, às vezes, deitado atrás, na mala, se esconde. E quando chega, em vez dele ir pra namorar, ele vai fazer o arrastão.